Juan Moraes ou Pacheco ou os dois? Vamos colocar assim, o Supremo Tribunal Federal, quando ele declara uma norma inconstitucional, Danilo, ele atuou como um legislador negativo. Ele retira do ordenamento jurídico uma norma que é incompatível com a Constituição. O Supremo Tribunal Federal não teria institucionalmente o papel de revisar o poder legislativo. Ele não atua como se uma lei é boa ou não. Ele estabelece uma norma constitucional ou não. Uma norma inconstitucional não é uma norma que eu não gosto. Uma norma inconstitucional é uma norma que fere a Constituição. E suposto, quando o Alexandre de Moraes entra no mérito sobre a qualidade da norma, independente se ele está ou não está certo, me parece que não é a atuação dele. Eu já defendi em várias situações, inclusive neste programa, que o Supremo Tribunal Federal acaba avocando para si essa competência diante de uma omissão do poder legislativo. Agora, nós não temos uma omissão do legislativo, nós temos uma opção. Você pode discordar da opção, mas essa foi a opção feita. E não deve o poder judiciário interferir nesse mérito. Mas, além disso, do ponto de vista teórico, você tem vários princípios na Constituição que legitimariam uma descriminalização do artigo 28. Por exemplo, você tem o princípio da alteridade, isso quer dizer o quê? Eu só posso criminalizar uma conduta se eu atingir o bem jurídico de outra pessoa. Se eu resolvo cometer suicídio, me pulando da ponte, ou usando droga até morrer, o Estado não teria a ver com isso. Então, esse seria o argumento. Você poderia falar a questão de privacidade, poderia falar a questão de intimidade. Várias situações relacionadas a isso. Mas aí vem uma outra situação. Se você simplesmente descriminalizar o artigo 28, eu tendo a achar que se aumentou o número de traficantes, você vai aumentar ainda mais. Sobretudo se você estiver falando negro da periferia. Agora, isso tem que ver acompanhado, portanto, de uma política pública. Você vai descriminalizar, mas como é que você vai fazer? Você vai adotar o modelo da Holanda, em que as pessoas só podem usar droga, por exemplo, no coffee shop. Você vai usar o modelo, por exemplo, de Portugal, em que você vai no posto de saúde, para você ver o tanto que você precisa de droga, para efetivamente o Estado te dar aquela quantidade. Isso vai ser discutido. Isso vai ser discutido. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando ele vai e toma essa decisão, me parece, sim, que ele não teria institucionalmente a competência para isso, mas me preocupa ainda mais o fato de que você pode aumentar o número de traficantes. Mas só fica uma coisa clara, é apenas o usuário. A pessoa que vende a droga, ela continuará sendo criminalizada normalmente. Toda a cadeia de produção e distribuição das drogas continuará sendo tráfico. É simplesmente o usuário. Aqui você não pode ter uma mentalidade consumirista, uma mentalidade contratual, se um vende e outro compra. Não. Você vai analisar condutas separadas. Mas, ainda assim, me parece que deveria, sim, partir do Poder Legislativo, que é o Poder Legislativo que tem essa premissa de falar sobre políticas públicas. O que eu acho que vai acontecer, no entanto, é que o Supremo vai acabar falando, vai colocar uma quantidade e vai falar que o Congresso deve regulamentar a situação ou jogar a cargo do Congresso, alguma coisa nesse sentido.